Tudo fica mais bonito você estando perto Você me levou ao delírio, por isso eu confesso Os seus beijos são ardentes Quando você se aproxima o meu corpo sente Os seus beijos são ardentes Quando você se aproxima o meu corpo sente Vem pra cá, deusado amor Vem me falar, neném Vejam o afro-lodo ao passar na avenida Todos cantando felizes de bem com a vida Caminhando lado a lado Tomamos um belo casal, somos dois namorados No swing dessa banda Balúcio mais forte, alicerce que tem nesse mundo O cupido me flechou Foi no afro-lodo em que encontrei meu amor Vem pra cá, deusado amor Vem me falar, neném Quero ouvir Vejam o afro-lodo ao passar na avenida Todos cantando felizes de bem com a vida Caminhando lado a lado Formamos um belo casal, somos dois namorados No swing dessa banda Balúcio mais forte, alicerce que tem nesse mundo O cupido me flechou O cupido me flechou Foi no afro-lodo em que encontrei meu amor Vem pra cá, deusado amor Vem me embalar, neném Vem, 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 vem Vitória, obrigado Boa noite Beleza, obrigado Se inscreva no canal Se inscreva no canal